Foram muitos dias de preparação, desde as camisetas, a escolha de cores, o dia melhor pra eles, confecção de bijuterias, eles mesmos confeccionaram, os colares, as máscaras, a gente customizou. Então assim, a gente já vem mais de mês preparando tudo isso pra chegar a essa data maravilhosa aí hoje. A energia deles é surreal. Sim, a energia deles é contagiante. Desde as duas horas a gente veio pra cá organizar o local, cuidar o melhor ambiente pra eles dançar, pra não ter perigo de tomo. E quando eles chegam é animador, é muito bom. A gente percebeu que nem a chuva atrapalhou essa festa. Não, a nossa equipe até ficou preocupada porque o tempo foi fechando e a chuva foi chegando e todo mundo apreensivo e eles chegaram e eles entraram pra dentro e foram dançar. Isso tudo dá energia pra seguir o resto do ano trabalhando, né secretária? Dá sim, dá energia e eles cobram muita gente, tudo que a gente faz eles gostam, mas o carnaval é o carnaval, né?